Boa noite. A dinâmica de um crime de tentativa de homicídio flagrada em um bar pelo circuito interno de câmeras ainda faz a polícia trabalhar para apontar quem são os dois responsáveis para que eles respondam na justiça. A dupla chegou em uma motocicleta e abriu fogo contra um cliente que pagava a conta. Foi um corre-corre de gente que não tinha nada a ver com o alvo dos criminosos. Isso aconteceu em Coronel Fabriciano. Imagens do circuito interno do bar que fica no bairro Mangueiras, em Coronel Fabriciano, mostram a proprietária e clientes conversando. De repente, do lado de fora do estabelecimento, uma moto para. Um homem que estava na garupa desce e começa a efetuar vários disparos. Eles fogem em seguida em alta velocidade. A polícia militar conversou com a proprietária e clientes que estavam no bar para descobrir a motivação da ação criminosa. Possivelmente, segundo a PM, o alvo seria uma das pessoas que estavam no local. Quando a polícia militar chegou até o local da ocorrência, esses indivíduos já haviam evadido e as diligências permanecem. Eles realmente não sabem informar qual a motivação, o que levaram esses indivíduos a praticarem esse atentado. A proprietária do bar falou que não tem desavença com ninguém e provavelmente acreditamos que a intenção era alguém que estava no interior do estabelecimento. Mas não podemos afirmar isso ainda. De acordo com a polícia, as imagens do circuito interno do bar registraram apenas o interior do estabelecimento, o que impossibilitou a identificação dos autores, além da placa da moto. Uma vez que ela parou em um posicionamento em que as câmeras não conseguiram fazer essa identificação, mas a polícia militar continua já através de informações. Também, se alguém souber de alguma coisa, pode fazer informação através do 190 181, lembrando que não precisa identificar, para ver se a gente consegue um pouco mais sobre esse fato, sobre esses autores e a motivação. Três disparos atingiram a parede do estabelecimento aqui do lado de fora. No interior, dois disparos atingiram um freezer. Segundo a PM, sete cartuchos calibre 9mm foram recolhidos no interior do estabelecimento. Ninguém ficou ferido durante a ação criminosa. Ainda segundo a PM, esse tipo de crime não tem ocorrido com frequência na cidade. A ação é considerada como um caso isolado. É uma ocorrência que ela traz uma certa insegurança para a comunidade? Sim. Mas é um fato isolado. Sempre que ocorrem alguns fatos, a polícia militar chega de imediato. Os que tem ocorrido, a polícia tem identificado e tem prendido os autores. Então, acreditamos realmente um fato atípico, um fato isolado na cidade de Coronel Fabriciano. A PM pede ajuda da população para identificação dos autores que seguem foragidos. As informações pessoais do denunciante são mantidas em sigilo.